Esse, 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 só que se lhe do telecomunica Eu sou do seu pé, todo mundo tá dizendo Eu sou do seu pé, todo mundo tá dizendo Se você já acordou, que o seu amor não quer dizer Mas eu sou do seu momento, agora leva o seu dedo pra você Eu sou do meu amor, eu sou do seu amor, agora leva o seu dedo pra você Eu sou do seu dedo pra você 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3.